Olá, eu sou o Dr. Lairon Alves, ortopedista, traumatologista e cirurgião de ombro e cotovelo. Venho hoje para dar algumas dicas ortopédicas em relação aos idosos nesse período de confinamento. Primeiramente, devo lembrá-los que o osso, como os demais órgãos do nosso corpo, eles envelhecem e tendem a se tornar mais finos e quebradiços. Com isso, pequenas quedas podem gerar fraturas graves. Vamos começar pelo ambiente. O local por onde o idoso transita, ele deve ser amplo para que o idoso consiga transitar livremente. Devemos evitar tapetes, móveis abaixo da linha de visão do idoso, móveis com quinas ou pontiagudos onde ele pode ter algum traumatismo. Devo lembrar também com relação ao calçado do idoso, calçados confortáveis, fáceis de colocar e tomar muito cuidado com aqueles chinelinhos, principalmente quando eles começam a ficar mais velhos, descosturarem na parte anterior, o que pode acontecer que a parte anterior ela enrosca no piso e pode gerar também um tropeço. Devo lembrá-los também que os idosos, eles tendem a ir mais ao banheiro, principalmente no período noturno. Então, esse trajeto entre a cama e o banheiro, ele deve ser o mais curto possível, amplo, iluminado e com relação ao banheiro. O banheiro, ele deve ter pisos não escorregadios, de preferência a utilização de tapete antiderrapante, utilização também de barras de apoio, tanto na região da privada quanto na região do chuveiro. E devemos tomar também um certo cuidado com relação à chave. A chave do banheiro, a gente deve evitar que a mesma fique pelo lado de dentro da porta. Porque se o idoso acaba tendo algum acidente, ou perdendo a consciência, ou um acidente em que ele não consiga chegar até a porta, isso dificulta o socorro. Não só dificulta, como ele aumenta o tempo entre o trauma e o socorro, ok? Devo lembrá-los também que o idoso, ele necessita de atividade física. Então, nesse período de confinamento, é de suma importância que ele se movimente, na medida do possível, respeitando as comorbidades de cada um, lógico. Mas nós temos que incentivar a atividade física e a deambulação. Porque é tão problemático deixá-lo acamado quanto esses acidentes que podem acontecer, ok? Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar, ok? Tchau.